E aí, pessoal da Esfera, tudo bem? Eu sou a Marília do Organize e eu tenho uma pergunta hoje aqui pra vocês. Vocês aproveitam o final do ano pra organizar o closet e doar o que vocês não usam mais pra quem realmente precisa? Acredito que esse seja um ótimo momento pra fazer uma boa ação e ainda deixar o seu closet mais clean. E agora vamos às dicas de como organizar esse processo. Para começar, retire do armário tudo que você não usa há muito tempo. Experimente. O que não ficar bom, já coloca na caixinha da doação. O que for voltar pra dentro do seu closet, separe por categoria, regata com regata, manga curta com manga curta, casaco, toda a parte de inverno e organize por cor. E com isso, você vai ter um closet muito mais clean e ainda ajudar quem precisa. E aí, gostaram das dicas? Agora coloca tudo em prática e sinta o prazer e a leveza que é viver num ambiente bem organizado.